Olá! Nesta segunda videoaula, nosso tema de estudo é a unidade 3 do livro, denominada metodologia da educação. Abordaremos as pesquisas qualitativa e quantitativa em educação no Brasil e as abordagens teórico-metodológicas na pesquisa em educação, além de apresentar e discutir alguns tipos de pesquisa. A pesquisa qualitativa tem como pressuposto o vínculo entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito e não requer necessariamente o uso de métodos e técnicas estatísticas. Sua fonte de coleta de dados é o ambiente natural e por isso ela é descritiva, sendo o pesquisador um instrumento-chave para sua realização. Nessa pesquisa é comum o uso de entrevistas, observações e outras dinâmicas de grupos. A pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, ou seja, seu pressuposto é traduzir em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Por isso, ela requer o uso de recursos e técnicas estatísticas, sendo comum o uso de questionários, de formulários. Com relação à sessão 3 da unidade 3, intitulada a abordagem teórico-metodológica, ela refere-se ao método que será utilizado na pesquisa, ou seja, que está relacionado à concepção de pesquisa, da técnica que será utilizada e da concepção conceitual quanto à prática do professor. Na pesquisa em educação, três concepções embasam nossos estudos, o positivismo, o materialismo histórico-dialético e a fenomenologia. As pesquisas em educação podem ser realizadas a partir de diferentes abordagens teórico-metodológicas e diversos tipos. A característica essencial de uma pesquisa é a formulação do problema, ou seja, qual é a problemática a ser investigada. Ele, em geral, é formulado como uma pergunta e deve ser claro e preciso, delimitado em uma dimensão viável, ou seja, depende da relevância, possibilidades de execução, recursos e tempo. Com relação aos tipos de pesquisa, em geral temos seis pesquisas, e existem outras que você poderá observar a partir das leituras propostas para atividade. As pesquisas podem ser classificadas de acordo com a sua fonte de pesquisa, ou seja, os documentos que serão utilizados. E aí nós temos a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de obras publicadas, ou seja, livros, artigos, monografias, dissertações, teses, entre outros. E é um tipo de investigação detalhada, que discute a temática pesquisada. A pesquisa documental é realizada a partir de documentos públicos e oficiais, como, por exemplo, diretrizes curriculares, diários de classe, projetos políticos pedagógicos, entre outros. Ela pode ainda analisar documentos pessoais, como fotos, cadernos escolares, entre outros. Além disso, as pesquisas podem ser realizadas de acordo com o grupo escolhido, o que a classifica como um estudo de caso ou como uma pesquisa de campo. O estudo de caso destina-se a analisar em profundidade um determinado caso, focalizando a prática social de um determinado grupo, com a descrição de uma riqueza de detalhes. No entanto, uma de suas dificuldades é a generalização, pois são realizados um ou poucos casos. Entretanto, ele permite identificar uma visão global do problema, ou de identificar possíveis fatores que o influenciam, ou são por ele influenciados. A pesquisa de campo, por outro lado, focaliza uma comunidade de trabalho, de estudo, entre outros, e é desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado, com a imersão do pesquisador na realidade estudada. Como a pesquisa de campo não consta no nosso livro, mas é importante para estabelecer um contraponto com o estudo de caso, procure outros livros ou artigos que falem mais sobre o tema e também a leitura proposta. Finalmente, a pesquisa pode ser realizada de acordo com a realidade social. E aí nós temos a pesquisa participante e a pesquisa ação. Os problemas da pesquisa participante estão relacionados a uma realidade social, em que o pesquisador se insere na comunidade estudada e, juntamente com ela, detecta uma problemática e, em conjunto, eles buscam uma solução viável. Por isso, é importante um diário de campo para o registro do processo. A pesquisa participante visa a discussão do processo social, da prática social em suas contradições e conflitos. Preocupa-se, portanto, com o significado ou o sentido das ações desenvolvidas ao longo do processo e não somente com o produto ou o resultado final. A pesquisação tem como objetivo provocar transformações na realidade social estudada e é comum que ela surja da prática do próprio pesquisador ou do envolvimento com uma comunidade. Na pesquisação, nós temos um ciclo, observação, planejamento, reflexão e intervenção. Nesta terceira unidade do livro, nós discutimos a abordagem de pesquisa, que pode ser qualitativa ou quantitativa, a abordagem teórico-metodológica, que depende de uma concepção, que em geral é positivista, fenomenológica ou materialista histórico-dialética, e de algumas formas de pesquisa, em que, para realizar um estudo, eu posso utilizar mais de uma. Por exemplo, uma pesquisa documental e um estudo de caso, uma pesquisa bibliográfica, documental e uma pesquisação, entre outros casos, dependendo sempre do problema de pesquisa. Então, uma pesquisa depende de uma abordagem qualitativa ou quantitativa, de uma abordagem teórico-metodológica e dos tipos de pesquisa que serão utilizados para descrever a realidade social e analisar aquele objeto. É importante que você faça uma leitura atenta da unidade 3 do livro, realize as leituras propostas, anote as suas dúvidas e realize também as atividades e o fórum. E caso haja necessidade, envie um e-mail para sanar as suas dúvidas. Além disso, procure saber mais sobre a pesquisa de campo, através das outras leituras propostas e em outros livros que tratem da metodologia da pesquisa ou da metodologia científica. Bons estudos!